Bem-vindos ao Japão! Isso mesmo, Itatiba teve um pedacinho do Japão nesta sexta, nesse sábado e domingo aqui de julho. Olha só que bacana que tá sendo essa experiência aqui para os itatibenses nesse primeiro festival japonês aqui no Parque da Juventude. E o restaurante Mikazuki de São Roque também esteve aqui no festival japonês em Itatiba. Estou com o William, que é representante deste restaurante. William, que bacana que vocês estão aqui com a gente, trazendo o melhor da culinária japonesa, para que as pessoas que não conhecem possam conhecer e quem gosta possa vir comprar, né? Bom, aqui estamos aqui nessa edição aqui na cidade, representando um pouquinho o restaurante Mikazuki. Trouxemos um pouco da culinária japonesa, né? É uma culinária assim, bem detalhada, bem harmônica. E eu agora estou com a Ruth e com a Luciana, que é da loja Tomodati, aqui do nosso município. Primeira experiência, né, Luciana, aqui numa feira, numa feira justamente dos artigos que vocês vendem, que é artigos japoneses, produtos japoneses. Como tá sendo para você? É a nossa primeira experiência, né, em festival, assim, japonês. Tá sendo para a gente muito interessante, até para a divulgação da loja, que faz um ano que nós estamos aqui com uma loja já em Itatiba, né? Então, estamos felizes. Nós ficamos dentro do shopping Itatiba, no centro, né? Nós temos convênio também com estacionamento aqui em Itatiba. Bacana, bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Boas venhas aqui no festival. Obrigada. Obrigada, Ruth. Obrigada. E se você gosta de quadros de metais para decorar sua casa, seu quarto, aqui na Mostra Japonesa, também tem uma loja que vem lá de São Paulo, trazendo esses produtos para nós. Tem quadros de diferentes tipos e de personagens. Algo bem peculiar também da cultura japonesa, eles gostam desses tipos de personagens, né? Vende bastante? Vende. Diversos eventos, assim, que a gente faz, vende bastante. Todo mundo fala bem também nos nossos produtos também, né? As almofadas, mousepad, o pessoal adora. E é a primeira vez que vocês estão participando aqui em Itatiba, mas na Mostra Japonesa, de Japão, já tem essa parceria com eles, né? Na Mostra Japonesa, a gente já foi diversas edições, já, mas aqui em Itatiba é a primeira vez. A gente faz personalizado também, faz canecas, camisetas, almofadas, diversos itens, assim, variados mesmo. Então, eu venho aqui, aproveito um pouquinho do evento também, comi a comida japonesa do pessoal aqui, que é muito boa. É verdade, verdade. É muito bom mesmo, eu gosto pra caramba. E é isso. Obrigada, Viago. Parabéns pelo trabalho. E eu voltei pra esse lindo jardim, esse pedacinho do Japão, aqui no Festival Japonês, pra chamar o Laino de Jesus, que acompanhou a abertura oficial deste festival, com autoridades, né? No sábado. Ele vai mostrar um pouquinho pra vocês de como foi esse segundo dia de Mostra Japão. Isso mesmo, Letícia. O final de semana aqui no Parque da Juventude foi um sucesso, viu? Muita cultura oriental no Festival Japonês, trouxe essa cultura tanto pra praças de alimentação, também para as apresentações artísticas que passaram por aqui. Um grande público também prestigiou esse final de semana, sexta, sábado e domingo, aqui no parque. Nessa Mostra, que tá sendo um sucesso lotado de público, nós temos uma barraca do Fundo Social também, que tá recebendo todas as pessoas, então a gente considera uma grande oportunidade pra nossa economia local, que traz muitos turistas, e o objetivo é isso. O parque tá sendo muito bem frequentado, muita gente rodando pra todos os lados, e com certeza todo mundo ganha.